Benção de Oxum Limpão de um mal Benção de Oxum Limpão de um mal Oh mãe das águas doces Que renova, energiza É a brisa leve da tua cura Que me ajuda a lidar Com a minha loucura Nas cachoeiras leva pra longe As besteiras do ego e de toda essa vaidade As matrizes que sustentam toda essa falsidade Na limpeza que sinto quando toco o seu poder Nesse feixe de luz branca que invade Meu ser vai caboclo Levanta essa cabeça Não se esqueça Alinha com a tua vitória A glória não é questão de luxo Prosperidade é se amar e viver Sua verdade, bruxo Deixa falar Deixa seguir Procurar no teu coração o caminho por onde ir Pega o facão E abre tua trilha Recruta teus guerreiros E segue tua matilha Toma refúgio na família espiritual Na guerra na terra do bem contra o mal Agora se lá no fundo todos nós somos um Então evoca para o mundo as bênçãos de Oxum Bençãos de Oxum Limpam de um a um Bençãos de Oxum Limpam de um a um E desse jeito a nova era Vai se instalando meu amigo aqui na terra Todo o passado agora é hora, Deus enterra Olha aí pra dentro e encontra quem que quer a guerra Sobe devagar e vai crescendo essa energia Chega a flor da pele pra lidar no dia a dia Fernando rimando sintonias invisíveis Elevando os níveis para alturas incríveis Quem tá nessa linha sabe do que eu tô falando Vejo meus defeitos e é quase insuportável É linha de frente do guerreiro batalhando É a fronte da vida, o ser humano mais amável É mais harmonia segurando a contenda Tirando toda essa venda Peço que tudo eu aprenda O amor é a nossa prenda Então se renda é sofrerenda É pra você, mãe divina Mãe das águas Mãe que cura nossas mágoas Bençãos de Oxum Limpam de um a um Bençãos de Oxum Limpam de um a um Vem mamãe Oxum Limpam de um a um Vem mamãe Oxum 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 Limpam de um a um Limpam de um a um